Ao me deitar no travesseiro eu me lembro e não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram e que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou, quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos, eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida e além das ilusões E agora os residentes do BNH estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus, de levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Porque se for irmão, quantas saudades vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que bom, irmão de verdade Só de lembrar dói, quanta saudade Mulher foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, na correria Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças Foi quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tem história pra contar Meu irmão, por isso fiz essa canção Já que tá mais perto, mostra a Deus o refrão Os deuses passam a visão Enquanto os crias cantam com emoção Porque se for irmão, quantas saudades vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver devolve em forma de alegria e felicidade Mulher que bom, um irmão de verdade Só de lembrar dói, quanta saudade Ao me deitar no travesseiro eu me lembro E não consigo acreditar Em oração eu peço a Deus que os cobram E que estejam em um bom lugar Destino trágico, triste que condenou Quatro famílias ao limite da dor E num pequeno gesto de carinho Cantaremos com amor Constantemente em nossos pensamentos Eternamente em nossos corações Estão no céu do outro lado da vida E além das ilusões E agora Os residentes do BNH Estão de luto perplexos a chorar Inconformados com o acontecido Não sei qual foi o propósito de Deus De levar assim cinco amigos meus Já faz um tempo e eu não acredito Porque se for irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver devolve Em forma de alegria e felicidade Mulher que foi um irmão de verdade Só de lembrar dói Quanta saudade Mulher Foi crescendo junto comigo No dia a dia Desde criança Na correria Jogava bola Ficava descalço Suando debaixo do sol Meu companheiro De ataque na vida E no futebol E quando eu lembro daqueles momentos Daqueles dias Boas lembranças Foi quando eu me lembro daqueles momentos Me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui Só tem história pra contar Meu irmão Por isso fiz essa canção Já que tá mais perto Mostra a Deus o refrão Que os deuses passam a visão Enquanto os criados cantam com emoção Porque se for irmão Quanta saudade vai deixar aqui Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti Se não tiver devolta Em forma de alegria Felicidade Moleque bom Irmão de verdade Só de lembrar dói Quanta saudade